Eu quero que você escolha, dentro de todo o seu repertório, uma outra canção para trazer para nós, para o nosso público, para essa ilha de São Luís, para todo o Maranhão, para todo o Brasil, que a gente está conectado com o planeta azul. Bom, vamos levar então a minha música mais recente, que se chama Três Lençóis. Três Lençóis. Três Lençóis. Vamos lá, Vina, logo mais. Não venha com teus argumentos, me desnudear, tirar o sono e me deixar na dúvida. Meu caminho, eu mesmo sei trilhar, não venha com essa cara fora, esse cabelo escroto, me dizer que o tempo dele não tem culpa. Eu só peço que o tempo ande mais devagar. Eu não vejo a hora do teu desapego, eu não vou embora com esse desespero, sentindo culpa e sem saber o que falar. Eu não vejo a hora do teu desapego, eu não vou embora com esse desespero, sentindo culpa e sem saber o que falar. Mas quando a noite cair, o tempo vai lembrar, que a gente surgiu assim, só querendo ficar, antes que o sol vá surgir. Renascendo a nossa chama, eu prefiro partir e dormir com alguém que eu de verdade amo. E assim, você tem uma força também corporal muito grande. Por isso que eu falei pra ti, fica à vontade no palco, porque eu senti essa tua, sabe, o teu movimento corporal muito forte. Ai, Paulinha, você não viu nada, é como os bailarinos que a gente faz uma destruição. Eu senti tudo, eu senti tudo. Com uma roupa colada nesse corpo. Não é? É uma loucura, né? Mas eu senti, eu senti essa vibração, eu sou também. Eu quero agradecer demais, assim, porque esse é um projeto que ele exige muito de mim também, né? Algo diferente, a gente sair da nossa normose, daquele que a gente, do nosso conforto, né? Daquele que a gente sempre faz, fazer algo diferente, é maravilhoso se experimentar. Então, você tá sentadinha aqui, recebendo uma atração muito bacana, é algo novo também. E tô amando receber vocês, tá? Obrigada de verdade. Agora, quem tá em casa, super curioso, querendo ver mais do teu trabalho, pode ficar à vontade, passa nas redes sociais, passa espaço, né? Quem quiser ver teus shows, se você tá em algum lugar. Bom, nós estamos em turnê, mas vocês podem acompanhar nossos shows, nossa saga por esse Brasil aí. Através das redes sociais, busquem Vina, com dois A's, V-I-N-A-A, Vina. Pode procurar Vina, que vocês vão encontrar logo o Vina lá do Maranhão. Eu vou correndo! No YouTube, no Facebook, no Instagram. Eu vou correndo, que eu nunca mais te perco de vista. Que Deus te abençoe, tá? Tremendamente você... A você também, Paulinha, seu programa. Muitos anos de vida. Amém. Tudo de luz pra ti, tá? Vina! No palco, igual o Maranhão. Eu vou curtir muito esse CD. Música 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 Música